Romário, na entrada da área, ajeita pro chute, Romário na jogada individual, Alcir no apoio, chutou em gol! Gério só cerca, Mancuso, mais um chute de fora, tranquila defesa de Marcos, Mancuso, Márcio Costa, Romário faz a proteção, vem Alcir, Romário pediu, bola pro baixinho, bateu de primeira! Gol! É do Flamengo! Romário! Um golaço de Romário, chutando com força, marcando seu décimo terceiro gol no campeonato, Romário faz o primeiro, Flamengo, um, América, zero, Romário! O ataque do América é perigoso, Wilson bateu cruzado, bateu mal, Darcy, o chute, bola quase chegou no Robson, o América... Bola pro Darcy, com facilidade, o cruzamento, a bola chega nas mãos do Roger, ainda o baixinho, Mancuso pode pegar de primeira, solta a bomba, tiro de meta para o América, a torcida gosta! Darcy fica na risca da pequena área, Zé Carlos, bola fechada, Rogério com a sobra! Soltou a bomba, a bola passou à esquerda do gol de Roger! Pelo Márcio Costa, boa bola pro Rogério, Robson pede no meio, chegou o América, o cruzamento na direção do Robson! Rogério! Lançamento pro Zé Carlos, já na grande área, cara a cara, Zé Carlos, linda jogada! O toque atrás, olha o gol! Perde um gol feito, Rogério! A subida do Gilberto com espaço, solta o chute de longe, tranquilo a defesa de Marcos! Vita Cerdeira, vai Jorge Luiz, no capricho! Tiro de meta, ato, gol de Romário, América zero, Iranildo, o lançamento pra ele, Romário, cara a cara! Gol! É do Flamengo! É dele de Romário! Segundo dele no jogo, Romário, artilheiro do campeonato, agora com 14 gols! O Iranildo deixou o Romário na cara do gol! Romário, 14 gols no estadual! Flamengo 2, América zero, Sérgio Noronha! Olha o passe do Iranildo, olha o passe! Olha como ela chega macia pro Romário, entrar livre e colocar! Passe maravilhoso do Iranildo! Nélio, vem Flamengo, Nélio, chuta de fora! Boa defesa! Daí pra Sávio na grande área, bateu cruzado! Otacilo e Rogério na cobrança! Partiu Rogério, a bola passa pela barreira! Gol! É do América! Rogério! Cobrando falta com precisão! O América faz o primeiro, Rogério! Camisa número 10, tá querendo o time na frente! Tá acreditando no empate! Flamengo 2, América 1, Rogério! Vai chutar pro gol de novo! Defesa do Marcos! Mas a bola chegou no Iranildo na falha do Otacílio! Lançamento pro Sávio, condição legal! Sávio e Romário! Romário é só fazer! Gol! É do Flamengo! Mais um gol do artilheiro do campeonato Romário! Décimo quinto gol! Numa belíssima assistência agora do Sávio! Romário, que chapa! Com o gol praticamente vazio! Flamengo 3, América 1, Noronha! Tava desenhado desde o momento em que o Sávio dominou a bola! Sai o Wilson lateral, machucou agora! Sai o Wilson lateral! Romário, condição legal! Tem mais um! Mais um de Romário sem goleiro! Gol! É do Flamengo! Romário de novo! O Bruno tá ali ao lado do auxiliar do Cerdeira! Muita reclamação, os jogadores do América queriam impedimento nesta jogada! Ô, Romário! Quarto gol do Flamengo, quarto dele! Flamengo 4, América 1, Sérgio Noronha! Tentativa com o Iranildo! Dá aí pra Fabiano! Joga fácil o Flamengo, cruzamento! Bela ponte do goleiro Marcos do América! Chegou a atingir o Sávio quando apita Cerdeira o final do jogo!